Vamos lá, ambulantes que compraram espaços para trabalhar no Lago Igapó estão descontentes com o adiamento da inauguração do Natal de Londrina. O repórter Pedro Marconi esteve no Lago e traz para a gente as informações. Apesar da inauguração oficial do Natal em Londrina, principalmente no Lago Igapó, o principal cartão postal da cidade, diversos ambulantes já começaram a montar as barracas na rua Joaquim de Matos Barreto. Esses ambulantes se cadastraram no início do mês na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, pagaram uma taxa de aproximadamente R$ 530 para ocuparem o espaço ali que foi delimitado pela companhia. São 56 trabalhadores. E aí havia toda a expectativa de inaugurar a festa que foi anunciada pela Prefeitura, mas isso ficou para a semana que vem, já que o Corpo de Bombeiros alertou a Prefeitura sobre a falta de segurança na passarela que foi montada sobre o Lago Igapó, essa passarela que não tem o guarda-corpo adequado, segundo o Corpo de Bombeiros. E ontem à noite eu estive ali no Lago Igapó conversando com os comerciantes e eles ficaram bastante frustrados em relação ao movimento. A expectativa era de um movimento grande já a partir do dia 10 de novembro, e poderão ficar lá até janeiro do ano que vem, e aí o movimento era outro, aquele movimento do dia a dia da população que faz a caminhada por ali. Então muitos comerciantes não quiseram gravar a entrevista com receio até de algum tipo de represália ou algo parecido, mas relataram que sim, estavam chateados, decepcionados e bravos, já que investiram um dinheiro pensando num retorno, e agora vão ter menos dinheiro do que estavam esperando, já que o Natal não começou na data que havia sido anunciada pelo Poder Público. Nós seguimos acompanhando toda essa situação, inclusive outra reclamação que foi ali relatada por esses trabalhadores é que no edital lançado no Diário Oficial do Município, apontava que cada ambulante poderia ocupar uma extensão de 3 metros, só que aí foi delimitado, foi pintado ali pela CMTU, 2 metros e meio, e isso está atrapalhando bastante trabalhador, vários comerciantes que foram preparados para ter um espaço e vão ter que ocupar outro, mais uma dor de cabeça para eles. Para o RN de Alondrina, Pedro Marconi. É, virou uma salada, para não dizer outra coisa, essa questão do Natal. Uma bola de neve, porque você cancela, e como ele disse aí, você vende um espaço de um tamanho, entrega outro, aí os dias não são os mesmos, tem que ser combinado, ninguém entra em contato, ninguém fala nada, ninguém explica nada. Ninguém está ali de graça, nem ambulância está ali de graça, estão pagando para sair. Mas eles têm um contrato que eles podem exigir isso, da própria prefeitura. É claro que isso dá trabalho, para melhor negociar, especialmente com a prefeitura. Mas é um descaso, falamos juntos. É um descaso, uma falta de respeito, tinha que reunir todo mundo, ó gente, aconteceu isso, a gente vai ter uma alteração. É o óbvio de uma negociação comercial. Dá um desconto, dá um desconto. Conversa, combina. Vocês pagaram X, certo? Só que vocês pagaram por X dias, ou seja, vocês vão trabalhar aqui menos X dias, ou seja, vocês vão pagar menos X reais. Ou vão ampliar para vocês o prazo, para vocês ficarem mais dias a partir do dia da inauguração, enfim, tinha que ter uma saída, uma conversa, dar uma satisfação. É ter respeito com a pessoa que fechou um contrato comercial com você. Né? Enfim. Panilson Andrina, 10h50.